Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser o vídeo de favoritos de outubro. Então, eu este mês tenho 6 favoritos para vos contar. O primeiro que eu vos vou falar é sobre uma mala, uma mala que eu mandei vir da Homey. Para quem não sabe, a Homey é uma parceira do blog e então eu recebo aqui alguns frisbis, portanto, alguns créditos, digamos assim, e eu depois ao acumular esses créditos, eu depois mando vir artigos da loja deles. E então eu mandei vir uma mala. Esta mala está incluída no vídeo de comprinhas e recebidos do mês de outubro, portanto, passem lá também para ver. É esta mala aqui, que eu achei esta mala um espanto, a sério. Eu fiquei muito surpreendida quando ela chegou, porque eu não estava à espera que a mala fosse tão bonita. E então a mala é assim, ela é assim um género de... tem assim um género de relevo de pele de cobra. E então ela é assim toda preta, tem aqui pormenores em dourados, que é um cadeado, tem aqui o feixe também em dourado, super bonito. Ela por dentro também tem uma divisória. Eu não vos vou mostrar por dentro, porque ela está cheia, eu tenho estado a utilizá-la. Mas eu amei... Ah, e a verdade, tem aqui esta coisinha que eu vos vou mostrar, que aqui dentro está escondida a chave. E então puxa-se e como vocês podem ver, está aqui a chave do cadeado. E sim, o cadeado abre, eu já experimentei. E abre e é um mimo. Eu adorei mesmo esta mala. Ela é assim um pouco pequena, para aquelas malas que eu estou acostumada a usar. Mas tudo muito bem organizadinha aqui dentro, cabe tudo. E ainda eu tenho estado a amar. Ela é mesmo super chique. E também tem aqui esta alça que dá para pôr o tiracol, ou dá para pôr assim pelo ombro. Eu adorei esta mala. Esta mala é mesmo o meu favorito deste mês. Passando aos próximos favoritos, eu vou vos apontar três produtos de cabelo que eu tenho acostada a amar. São tipo assim os meus favoritos do momento. E então eu vou começar por um shampoo que eu comprei um pouco às cegas, porque eu não fazia ideia. É este. Este shampoo é da Gleaze. Ele diz aqui que é um Hair Repair. E então tem aqui hialurónico e é para cabelo enfraquecido e sem corpo. E como eu tenho andado assim um pouco com queda de cabelo, eu resolvi experimentar isto. Este shampoo eu tenho usado sempre no ginásio, portanto ele está na minha mala do ginásio. e eu então só o utilizo lá. Mas eu tenho este estado a adorar. E eu gosto muito do cheirinho. Ele tem um cheirinho mesmo muito bom, assim, refrescante. E então eu tenho que estar a adorar. Eu ainda o utilizei poucas vezes. Tornou-se um favorito, porque eu gosto mesmo muito do cheirinho e da textura e da maneira com que ele atua no cabelo. Mas ainda é muito cedo para dizer se ele faz mesmo resultados ou não. Mas isso eu já vou dizer lá mais para a frente. Com certeza irei fazer um post no blog, como eu costumo fazer sempre com todas as revistas dos produtos. E então é só aguardar. O próximo produto que eu tenho para vos mostrar aqui de cabelo é este shampoo seco da Batista. Eu tenho aqui o Travel Size, mas ele tem desenrascado imenso, principalmente agora nesta altura em que começa a chover, começa a ficar mais frio. E então às vezes com a chuva o cabelo fica assim, um pouco parece que começa a ficar sujo aqui ao pé da raiz. Ou então mesmo nestas zonas que é onde eu mais mexo no cabelo, às vezes ou não tenho tempo de o lavar ou está muito frio e eu não quero lavar todos os dias o cabelo, porque ele depois também vai enfraquecer. E então eu utilizo aqui um pouco de spray, só aqui nestas zonas e aqui em cima, perto da raiz, e eu utilizo e ele fica sempre muito refrescado e fica mesmo a saber muito bem o cabelo. e então ele fica sempre com a aparência mais seca, assim não fica com pressa oleosa, portanto ele seca, fica assim mais macio, mais toso. E então eu tenho estado a adorar utilizar este shampoo seco da Batista, agora nestes dias de inverno. E por último, o último produto que eu tinha aqui de cabelo para vos mostrar é também um Travel Size, que é este aqui. Eu comprei este Travel Size na feira In Beauty e então eu queria experimentar, porque eu nunca tinha experimentado, mas já ouvi falar maravilhas deste produto. Este produto é uma máscara da Unique One, que não é preciso molhar, portanto nós passamos no cabelo e ele protege contra o calor, ele vai reparar o cabelo, ele vai dar macias ao cabelo, fica sedoso, portanto é assim tudo num. Portanto está tudo aqui dentro deste fresquinho. Outro produto que eu tenho aqui, também se tornou o meu favorito, também foi comprado na feira In Beauty, é este verniz, este verniz vermelho, ele é da Golden Rose Paris e ele é na cor 103. e então como ele é assim, um vermelho assim mais escuro, eu gosto mesmo deste vermelho, ele fica mesmo fenomenal nas unhas. Eu apaixonei-me quando o pus, bastou duas de mão, ele ficou mesmo com uma cor incrível, eu adorei mesmo este verniz e ele dura bastante, portanto dura mais do que uma semana, até nas minhas mãos e ele seca rápido, portanto é fácil de aplicar e eu adorei, ela é mesmo tudo bom e eu agora só tenho pena de não ter comprado mais, porque não sabia que eram assim tão bons. O meu último favorito deste mês é... é um programa para o computador, portanto eu acho que toda a gente já deve conhecer, ou se não conhecem, de certeza que vocês vão ficar curiosas para conhecer, e chama-se Spotify, e é um programa para ouvir música. E então, eu este mês comecei a trabalhar, há muitas meninas que ainda não se aperceberam, mas se não se aperceberam, é culpa vossa, vocês têm que adicionar lá o meu Facebook e pôr lá o like, porque eu lá estou sempre a interagir e estou sempre a dar as novidades em primeira mão, portanto é na página do Facebook que tudo sai em primeira mão. E então sim, eu comecei a trabalhar em Lisboa, eu trabalho no escritório, e então eu faço muito trabalho ao computador e às vezes, pronto, apetece-me ouvir música, e então, mesmo para concentração e tudo, eu já quando estudava na faculdade, eu gostava muito de estudar, ouvir música. Quando eu precisava de concentrar-me mais, eu ponha sempre uma música de fundo, e então eu tenho adorado usar o Spotify, eu uso o Spotify todos os dias, porque é assim, nós podemos ouvir a música que nós escolhemos, assim como nós podemos ouvir playlists que já estão pré-definidas. Por exemplo, existem playlists para os vários estados de humor, existem playlists para quem quer estar concentrado, playlists de fim de tarde, playlists de parado no trânsito, playlists de imensa coisa. E então depois também tem as músicas top da semana, top mundial, top Portugal, portanto tem imensos estilos, é mesmo só escolher, e às vezes o difícil mesmo é só escolher. E então fica a dar a playlist, e vou sempre trocando, e eu tenho estado a adorar, tem sido mesmo uma grande companhia no meu trabalho. Bom, e foram então estes os 6 favoritos deste mês de Outubro. Foram poucos chines, mas foram bons, porque realmente foram produtos que eu escolhi aqui, que não foram assim muito difíceis de escolher, porque foram produtos que realmente se destacaram, face aos outros que eu tenho estado a utilizar. E então é isso, meninas e meninos, se vocês gostaram então dos meus favoritos, não se esqueçam de dar aqui um like no vídeo, e se ainda não se subscreveram, subscrevam o meu canal. Não se esqueçam também de visitar a minha página do Facebook, e também de me adicionar no Instagram, que eu vou deixar todos os links aqui em baixo, para vocês seguirem. E é isso então, um grande beijinho, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!